Música Aqui estão os documentos, Sr. Duran. Perfeito. Prepare-se para zarpar. Sim, Sr. Augusto. Vem, vambora. Vamos zarpar. Preparem-se. Agora sim. Agora você e eu vamos começar uma vida nova. Como marido e como mulher. Vamos lá. Abertura 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 Prepare-se porque nossa viagem vai começar. De que maneira? Eu vou fazer você entender que eu não quero que toque em mim. Olha, Renata, há duas maneiras de fazer isso. Uma fácil e outra difícil. Espero que escolha fácil porque senão será muito desgastante. Você e eu vamos ficar nesse barco durante muitos dias. Por isso, se decida. Pra onde você vai me levar, Augusto? Você e eu vamos viajar por todo o mundo juntos. Renata Álvares de Duran. Escolhi o nome da sua mãe, Josefina Álvares. Sei que esteve registrada durante muito tempo com esse nome. Nem sou filha dessa mulher, nem sou sua esposa. Por isso, o Álvares e o Duran não me pertencem. Olha, Renata vai usar o sobrenome Duran durante muito tempo. Está claro? Por isso, decida. Ou por bem, ou por mal. Augusto, espera. Você tem toda razão. Tenho que pensar nas coisas e eu estou aqui. Eu vou com você, então... Por favor, desculpa o meu comportamento. Vamos fazer o que você quiser. O que você quiser. Eu sempre soube que era uma mulher muito inteligente. Não sabe a vontade que tenho de fazer amor. Mas não vou fazer isso à força. Isso não. Algum dia vai ceder a isso também. Eu sei. Então, vamos lá. Muito bem. É bom. Aí. Eu sei. Agora... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é o máximo que podemos nos aproximar Capitão, empresta uma lancha Nós dois vamos Por favor, capitão Não podemos permitir que o Augusto leve a Renato Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Está bem Vai ser a sua responsabilidade Não se preocupe Não vamos responsabilizar ninguém pelo que acontecer no barco Muito bem Mas coloquem suas roupas de mergulho Com certeza, obrigado Como uma rainha Não vai ter tempo de se cansar Senhor Duran Senhor Duran Olha que eu encontrei Sobe com ele Não, não, Augusto, 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 por favor Alfonso Isso pra ele não importa. Ele já tentou acabar comigo. Eu tenho provas. Eu posso mostrar pra Renata a carta que você enviou pra minha mãe, pedindo pra ela me tirar. Uma carta que, obviamente, ia acompanhada com um cheque assinado por você. Você é um miserável, Augusto. E que bom que já me conhece, porque assim eu não terei que fingir com você. Não se treva a machucar a Renata. Não se treva a você. Senhor, tem que escutar o que diz a guarda posteira. Esse é um alerta para embarcação renascer. Já foram localizados. Por favor, colaborem conosco e com as autoridades. Já nos localizaram. E é pra zarparmos? Mas é claro. Quanto mais rápido chegarmos a águas internacionais, mais seguros. Vou avisar a tripulação que vamos zarpar agora mesmo. O que fazemos com ele? Levem pra fora. Lá pra fora? Vamos! Fora! Augusto, fica tranquilo. Me solta, me solta! Fica tranquilo. Aníbal, Aníbal, por favor. Aníbal, fica calmo. Aqui já tá bom, Matias. Vamos lá? Vamos. Hein? Nós vamos conseguir. Boa sorte, meu irmão. Vamos. Resolvam! Estão escutando? Resolvam imediatamente! Posso saber por que não zarpamos? Estão me avisando da cabine de máquinas que os motores não funcionam. Mas tem que funcionar! Eu quero que move este barco imediatamente! Sim, seu Augusto. Eu vou descobrir o que aconteceu. Calma, tá me machucando. Eu sempre soube o que era um covarde. E como tal, vai morrer. Não, Augusto. Não mais que você, Augusto. Augusto, não. Augusto, não faz isso. Isso é entre ele e eu. Você está falando do seu filho, Augusto. Tenha consciência. Sobe na cabine e checa se tá vindo alguém. Sim, senhor. Se esse idiota chegou até aqui, qualquer um pode fazer isso. Sua mãe vai se arrepender por não ter me escutado. Teria que ter se livrado de você quando eu exigi. A minha mãe já está morta. E se quiser acabar comigo, então vamos. Isso não me importa. Pelo menos assim eu vou ficar com ela. Que idiota. Um moleque como você não pode levar o sangue dos durãs. Por favor, Augusto. Augusto, não faz isso. Por favor. Cala a boca. Não me faça esquecer o quanto eu te amo. Não. Solta ele. Solta. Vamos lá. Aqui. Vamos fazer uma coisa. Eu faço o que você quiser. Faço o que quiser. Eu vou com você pra onde você quiser. Deixa ele só... Não, Renata. Eu decido. Aníbal, por favor. Não faz o que ele quer. Não vale a pena. Aníbal, é a minha vida. É a sua vida. Eu decido. Vamos fazer desse jeito. Eu vou com você pra onde você quiser. Deixa ele. Você deixa. Chegou a sua hora. Não, não. Não. Dura! Dura! Augusto, não faz isso. Augusto, não. Temos que sair. Vamos, vamos. Rápido. Caramba, o que é isso? Nada está funcionando. Rápido, por favor. Nós temos que sair. Segura aqui pra mim. Você deveria estar morto. Você já viu que eu não estou. Mas agora vou acabar com você. Aliás, você está muito mal. Vocês aí embaixo. Eu estou gritando. Alguém me responda, caramba. Não. 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 Ah! 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 Jerônimo! Toma, toma, toma aqui! Quando me namoro Às vezes desespero Quando me namoro Quando menos, menos, pero me namoro